Eu sou o W-Bed, cara do quilamba, tribal da rima Skill, my fucking hacker Let me let you rap, man Música, música pra mim é tudo Música é vida, música é alma Música é o escape É a energia É muito mais energético do que Essa que a Red Bull nos dá, tá vendo? Música é um mundo à parte, mano O hip-hop é uma cultura muito forte, mano O hip-hop tem a alma própria O hip-hop tem resistência Há anos e anos que se mantém intacta Se mantém no topo das melhores culturas musicals que existem E apaixonar-me pelo hip-hop não foi tão difícil Porque naquela altura era muito comum Teres que zomba, semba E o Kuduru tava aí a nascer E a coisa mais diferente que tava entrando no nosso mercado era hip-hop Como jovem Ainda muito jovem Não tinha como, mano Não tinha como Cê sabe que coisas novas atraem Hoje O meu processo criativo já não é o mesmo quando eu comecei Mas hoje eu considero ele mais simples Mas acredito que pra muitos deve ser completo Hoje já raramente escrevo assim Tipo pegar um papel e a caneta mesmo Ou às vezes até mesmo um telefone Do que antes Mas também já passei por tantos outros processos Tipo escrever sem beat Escrever com beat Escrever e depois inventar o flow Já passei por tudo isso Mas hoje Faço Forma mais espontânea e natural possível Bom, sigam as minhas redes sociais Meu Instagram WBaddyDelphi Facebook Se inscrevam no canal no Youtube Skill Record Films